Pessoal, vocês acham que o Xbox Game Pass está prejudicando a venda de jogos? Bom, vamos falar mais sobre isso, fica comigo até o final do vídeo. Salve, amigos gamers! Beleza, galera do YouTube que me acompanha aqui pelo meu canal Roberto em The Game? Prazer em ter vocês aí do outro lado pra gente falar de mais notícia bacana aqui com direito. Claro, há muita opinião, não só minha, mas também quero ouvir a opinião de vocês aí nos comentários ao final deste vídeo, tá certo? Então já vai deixando o like, porque nós vamos falar aí a respeito desta notícia que acabou se tornando uma polêmica e foi até motivo pra Microsoft vir e dar uma resposta a respeito do caso. Pois, há mais ou menos uma semana, foi divulgado um trecho, um documento lá que a Microsoft defende lá as suas teses para o CMA, o órgão regulador do Reino Unido, com relação à aquisição da Activision Blizzard. Em uma parte ali, a Microsoft soltou que, sim, ela reconhece que o Xbox Game Pass canibaliza a venda de jogos. Olha só, declaração bem forte, né? E virou uma polêmica e isso foi crescendo e a Microsoft teve que vir e dar uma resposta. Então nós vamos acompanhar o que aconteceu e o que realmente a Microsoft disse. E claro, como eu disse a vocês, eu vou deixar a minha opinião. Então, antes da gente iniciar, vai deixando aí o seu like, tá bom? Como eu disse a vocês, compartilhando esse vídeo. E, claro, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, não faz parte da nossa família de inscritos. E pra você que já me acompanha há algum tempo, você agora tem uma nova opção pra ser membro aqui do canal. A partir de 1h99 você já consegue apoiar o nosso trabalho um pouco mais aí, tá certo? Seja membro se possível. Quero agradecer os novos membros que estão chegando aí. Bom, pessoal, vamos então começar aqui, como eu disse, pela notícia do dia 10 de fevereiro de 2023. Mais ou menos uma semana atrás, né? Um pouco menos ainda. Onde a Microsoft, né? Segundo a matéria aqui, diz que canibaliza a venda de jogos com o Game Pass. Tá certo? Então a gente vê aqui que a Microsoft, ela usa esse termo neste documento. Que tá aqui no link que eu vou deixar aí abaixo pra vocês acompanhar todo esse link, tá? Se vocês quiserem todo esse documento, as 277 páginas. E aí no meio desse documento, alguns textos, né? Citam a palavra canibalização por pelo menos 9 vezes como explica aqui. E em um desses trechos que fala da palavra canibalização, Eles citam a adição de Call of Duty no Game Pass que também pode canibalizar as vendas da franquia no ecossistema da Microsoft. Ou seja, a Microsoft está assumindo aqui algo que é óbvio. É óbvio. Assim como também é óbvio que a Microsoft está falando do seu ecossistema de jogos. Dos seus games, por exemplo, no Day One, que chegam ali, First Party. E óbvio que ela pode também estar falando de outros jogos. Como o próprio Atomic Hurt, que vai chegar em breve. Por que não? E isso não é óbvio? Por exemplo, Plague Theory Queen chegou lá no Day One no Game Pass. Ele vai vender mais do que se ele não tivesse? Óbvio que não. O Calistão mesmo chegou a ter essas conversas, que ele poderia entrar no Game Pass, Mas para a desenvolvedora não compensava. Isso tudo é feito uma conversa, pessoal. Se o desenvolvedor tem interesse ou não. A Microsoft oferece uma oferta. Não é a mesma oferta para cada um. Para alguns jogos são assim, outros jogos são assados. Usando termos populares aí. E tem jogos que talvez prefiram receber ali de acordo com a assinatura, De acordo com o download. Ah, o jogo está lá na assinatura, 300 pessoas baixaram. Então você vai receber o valor X. Se 500 pessoas baixaram, você recebe mais. Tem uns que já querem receber logo de uma vez. Tem acordos. A Microsoft faz acordo com cada desenvolvedor. E isso está escrito no documento. Num desses trechos também está escrito. Análises internas da Microsoft mostram um declínio na porcentagem de vendas que não foi divulgado. Durante 12 meses após a adição no Game Pass. E isso é óbvio. E aí fizeram uma tempestade em Copa d'Água. Ah, o Game Pass está arrebentando com a venda de jogos e não sei o que. Gente, são os jogos adicionados lá. E ninguém obriga o desenvolvedor a colocar lá. Se o desenvolvedor quer colocar lá o Atomic Hurt, que coloque. Se ele acha que vai ser mais viável ele colocar lá para divulgar o jogo e tudo mais. E ele sabe que ele não vai vender na plataforma. E aí? É uma opção dele. É uma coisa que ele quer fazer. Agora, se outro desenvolvedor, por exemplo, a Capcom, não quer colocar o Resident Evil Village. Ou a desenvolvedora do Calistão não quer colocar o Calistão. Qual é o problema? Vai vender o Calistão mais. Cara, eu não vejo problema nenhum nisso. O Game Pass é só mais uma opção. E a Microsoft veio a público falar realmente a respeito disso. Microsoft se manifesta após os relatos de que o Game Pass afeta a venda de jogos. E aí, a nota da Microsoft foi a seguinte. O Xbox Game Pass oferece aos jogadores e criadores de jogos mais opções e oportunidades de como eles descobrem, experimentam e entregam os jogos. Disse o porta-voz do Xbox. Para os jogadores, isso significa oferecer outra opção para que eles descubram jogos e joguem com amigos por um ótimo valor. Exatamente isso. Para os desenvolvedores, significa criar uma outra opção para monetizar jogos. Como eu disse a vocês, eu concordo que há jogos como o próprio Hogwarts Legacy, o Resident Evil Remake que vai sair, o próprio Calistão que saiu em dezembro do ano passado, não são jogos para entrar no sistema. Não é compensatório para o desenvolvedor colocar, só coloca quem quer. Então, você olhando para o Call of Duty, talvez seja um jogo que a Microsoft decida deixar de fora do serviço, no day one pelo menos. Então, a Microsoft cria um ecossistema diferente ali para a galera, para os jogadores, para ter um valor mais acessível e para desenvolvedores, principalmente aqueles desenvolvedores menores. Olha o desenvolvedor aí, por exemplo, do próprio Atomic Heart, desenvolvedores aí, por exemplo, do Lies of Pi, que estão tendo destaque dentro da plataforma e se divulgando para o mundo. Podem surgir grandes talentos para esmagar muitos desses desenvolvedores mercenários que tem por aí, que ficam aí marretando, marretando, marretando o consumidor com péssimos trabalhos, muitas vezes péssimas otimizações, jogos sem sentido e você tem a oportunidade ali de descobrir algo por um valor acessível para o consumidor e um valor compensatório para o desenvolvedor. Não quer colocar lá? Não coloca. O Xbox continua através do seu porta-voz, abre aspas, estamos focados em ajudar os criadores de jogos de todos os tamanhos e maximizar o valor financeiro total que eles recebem por meio do Game Pass. Cada jogo é único. Por isso, trabalhamos em estreita colaboração com os criadores para criar um programa personalizado que reflita o que eles precisam, garantindo que sejam compensados financeiramente por sua participação no serviço, além de abrir um espaço para criatividade e inovação. Como resultado, o número de desenvolvedores interessados a trabalhar com o Game Pass continua crescendo. Onde está o BO aí? Onde está o problema aí? É só na cabeça de quem quer encontrar algum problema para poder atrapalhar a negociação da Microsoft ou que quer fazer flame, retear e tudo mais. Aí é aquela galera da loucura, né? Olha aqui, o próprio desenvolvedor do Ryan Life, né? Elogiou aqui o Game Pass, a questão do jogo chegar lá no Game Pass e tudo mais. Muitas pessoas me falaram que jogos não Game Pass que eles enviam versus jogos Game Pass conseguem às vezes sete vezes mais renda. Ou seja, cara, é cada coisa que a gente tem que ver, né, bicho? Os caras fazem um rebuliço e uma coisa simples, cara. Uma coisa óbvia. Quem não sabe que os jogos que saem no Game Pass têm menor renda dentro do Game Pass? Agora, se a galera não compra no PlayStation por preconceito, algumas pessoas dizem que não. Dizem que estando no Game Pass, a galera do PlayStation se sente motivada em comprar também ou até mesmo testa pelo Game Pass e aí compra no PlayStation, né? Porque tem esse negócio da nuvem e tudo mais. Mas eu, particularmente, eu vejo aqui no Brasil, tô falando a nível meu, isoladamente, o meu caso. Eu vejo um preconceito terrível com os jogos que saem no Game Pass. Terrível. Vocês vão ver o Atomic Heart no PlayStation. Vocês vão ver aí como viram o Plague Theory Queen. Olha o Plague Theory Queen no PlayStation. E olha que a galera do PlayStation amou o Plague Theory Antigo, né? O Inocência. Olha o Requiem. Então, eu vejo isso. Aí, se a galera não compra lá, por preconceito... Aí, é problema deles. Aí, não tem nada a ver. Aí, a gente tem que se ferrar do lado do Xbox por causa da galera que tem preconceito com o negócio. Ah, porque saem no Game Pass, né? É assim que o pessoal fala. Saem no Game Pass, só tem jogo ruim. Aí, a culpa é do Game Pass? Não tem nada a ver, né, mano? Bom, fica aí minha reflexão, meu ponto de vista. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Fui. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.